Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Âncora de jornal da Globo sofre terrível acidente, perde memória e volta a se comunicar com os fãs. Jornalista voltou a interagir com os internautas pelas redes sociais, explicando a dinâmica do acidente. O jornalista Eric Bang, âncora do Edição Zero, transmitido pela Globo News, voltou a se comunicar com o público, por meio de suas redes sociais, nesta quarta-feira, 09. Pelo Twitter, explicou os motivos de seu afastamento da televisão nos últimos dias, tendo em vista o acidente sofrido há cerca de três semanas. O episódio aconteceu durante uma batida de trânsito. O impacto foi tão forte que chegou a causar comprometimento momentâneo na memória de Eric Bang. Recuperando-se do trauma, o jornalista explicou como é a sua rotina, levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do hack no 10 graus round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória, disse. Recentemente, o âncora da Globo fez uma publicação intrigante em seu perfil no Instagram. Na legenda, escreveu, a última foto, 3 horas do nada. Os fãs se questionaram sobre o significado da frase e, com as explicações sobre o acidente, puderam compreender de que se trata da memória momentaneamente perdida com o impacto. Após o período de afastamento da televisão, o jornalista declarou que retornará ao trabalho no próximo sábado, 12, a partir das 12 horas e 30. Na segunda-feira, na faixa da meia-noite, voltará com a transmissão do Edição Zero. Então, já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá, publicou Eric Bang em seu perfil no Twitter.